Ai, tá vindo me atacar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, ai, 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 eu vou morrer, eu vou morrer desse jeito, eu vou morrer, tá vindo atrás de mim, eu não posso olhar pra trás, eu não posso olhar pra trás, não tem jeito, eu vou ter que ficar na água venenosa, ficar na água venenosa! Que isso? Isso aqui é bloco falso, isso aqui é bloco falso E eu posso cair na lava Esse bloco aqui é verdadeiro, então... Não! Eu acabei caindo na lava! Eu ia pegar um impulso pra pular no bloco verdadeiro, mas não deu certo! Pias escadas, não tem nada interessante por aqui, provavelmente a construção da galinha gigante vai estar aqui na parte de cima Aqui tá escuro, hein? Queime! Toma! Quase que ele me mata! De novo não! Não morro por dano de queda e também não morro pra fogo, mas eu ainda tenho que fazer o teste também Cadê o golem? Tô recuperando a minha vida e tô pronto pra continuar a batalha Tá anoitecendo, tá anoitecendo, eu quero só ver como vai ser a minha batalha com os monstros O golem matou o Herobrine Olha pra isso, rachou o mundo Ô Beto, eu não acredito, nós estamos divididos Pera, verdade, você tá do outro lado do planeta Calma, eu vou chegar ainda Não tem como, não tem como, Beto Beto, seu bloco vai soar Sobe, eu morri Fala assim, se não é o maior segredo de todos É verdade, eu nem tinha reparado Era uma vila de terra, parece E só tinha aldeão zumbi A gente tem que descer com cuidado Já desce correndo E tenta entrar em alguma casa pra ver se você se protege Ah, nossa, é muito difícil Pode significar uma coisa O que? Que eu tô preso na água Como assim? É que não faz sentido Ah, então agora entendi Eu vou morrer afogado, não vai ter jeito Mesmo assim, eu pelo menos tentei quebrar essa obsidiana Eu tentei Não Nossa, eu já comecei a atacar Já comecei a atacar sem dó Eu não tô nem vendo Não deveria ter feito isso Mas eu já vou, sério Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu não sei se o xerife tá atrás de mim Mas eu tô eliminando geral Ah Eu também ouvi isso E... O que é isso aqui? Uma parte do corpo dele Davi vem pra cá Eu achei onde o meteoro caiu Tá pegando fogo E tem vários aliens por aqui Só que eles não são muito inteligentes Eles estão queimando no fogo Da explosão É o Pikachu Eu tenho o isqueiro na minha mão E eu não tenho medo de usar Então começa a tacar fogo nesse rato amarelo Ah, mano Ah, meu culpado Achamos o culpado Calma aí, eu não quero ver ninguém Deixa comigo Eu vou ficar atirando de longe barco e flecha Só não entra na minha frente Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Novo, calma Vídeo novo Não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma